A companheira, ele teria matado a companheira a facadas. Você vai ver agora o trecho do depoimento que ele deu à polícia. Ele contou detalhes de como partiu para a agressão com a companheira. O Ricardo Freitas traz agora as informações. Você pegou a faca e fez o que? E esfaquei, quantas vezes, você lembra? Eu nem me lembro, mas foram várias. No vídeo do interrogatório, Luiz Carlos de Faria diz a polícia que assassinou a ex-mulher Elisabeth Garcia, de 46 anos, no Jardim Ouro Verde, em Sarandi, a facadas, após uma discussão relacionada à separação. Além disso, afirmou que foi ameaçado. Tinha um bastão de beisebol e esse bastão de beisebol, ela catou para arremessar de mim. Quando eu peguei essa faca aí, você pegou a faca e fez o que? E esfaquei ela. O homem chegou a falar que havia um pacto para matá-lo. O que ela realmente queria era tirar a minha vida. E para isso, ela ia contar com a ajuda de um tal ***, que é o chefe dela. E lá também tem uma tal de ***, que é muito amiga dela. E que estavam juntos dentro desse pacto aí para tirar a minha vida. Eles iam tirar a minha vida de uma maneira que não ia parecer que eu fui assassinado. Essa e a tese de que matou para se defender já foram descartadas pela polícia. Para o delegado que investiga o caso, as sete facadas que atingiram a mulher derrubam totalmente o argumento do autor. Ele alegou ali de forma absurda que matou a vítima de 46 anos para se defender. Claro que essa tese não vai colar, né? Se disse arrependido de ter praticado o crime contra essa senhora de 46 anos. Essa senhora, no ano 2020, nós encaminhamos o requerimento de medida protetiva dela em desfavor desse sujeito. Mas a medida já não estava mais em vigor. Luiz se apresentou aqui na 9ª Subdivisão Policial de Maringá. Mas antes disso, de forma bem fria, passou num hotel, tomou um banho, só para depois disso, confessar o crime. O próprio autor apontou para a polícia onde estava a faca que usou para cometer o feminicídio. Então o senhor aponta que a faca está aí, a faca que o senhor empregou, só um minuto. Está aqui, só um minuto. Pode enfiar a mão aí que está aí, doutor. Tá. Aí, está aí. Deixa ele... Essa faca aqui? Exibe aqui, também. É. Essa aí. Está limpa. Você lavou ela? Passei um pano, doutor. Outro lado parece que tem sangue. Essa faca foi a que o senhor matou sua ex-companheira. Sim. O senhor escondeu ela nessa poltrona aqui, entre o braço e o assento? Foi, doutor. A polícia segue investigando o caso. O que a gente precisa saber é o que motivou você ter esfaqueado ela até a mão. É que ela disse que não ia assinar, não ia entrar em escritório para fazer divórcio e realmente o que ia acontecer comigo era isso aí. Eu ia morrer e ia parecer que eu morri, mas não fui.